Olá meu povo de toda a grande São Paulo, estou aqui em uma das maiores distribuidoras de carne da zona sul de São Paulo Fica aqui em Santo Amaro, na rua Amador Bueno, número 61 Falando do Engenheiro Carnes, o melhor lugar para você comprar carne para o seu churrasco Eu vou mostrar para você a carne aqui fresquinha para o seu churrasco, do jeito que o cliente gosta Então você que está sempre fazendo festa, churrasco na sua casa, seus amigos, sua família Vem para cá, faça uma visita para a gente, aqui no Engenheiro você já sabe, já conhece O melhor lugar para você comprar carne para o seu churrasco é no Engenheiro Carnes Então aproveita as nossas promoções, sejam bem-vindos e boas compras Falando do Engenheiro Carnes, onde você encontra a melhor qualidade de carne para o seu churrasco Entre e confira nossas ofertas dentro da loja com nossos atendentes no Balcão da Economia Agora eu estou aqui na parte onde fica a parte de salsicha, linguiça, todas as marcas de linguiça Da Aurora, da Sadia, da marca nobre também, promoção fresquinha para o seu churrasco É só ir para cá, entrar e conferir, temos aqui galinha caipira e frango resfriado O melhor preço do mercado, não fique de fora das nossas ofertas E você também pode vir para cá para o Engenheiro saborear com a gente os melhores vinhos Está aí, você sabe que na mesa da sua casa não pode faltar os melhores vinhos E você encontra aqui no Engenheiro muitas ofertas todos os dias Diversas ofertas diferentes para você aproveitar Portanto aproveite as promoções de todos os dias dentro do Engenheiro Carnes O melhor lugar para você comprar carne para o seu churrasco Carne fresquinha, viu? Do jeito que o cliente gosta Todo dia, toda hora, diversas promoções diferentes Para você aproveitar com a gente aqui, ó Tô bem aqui no fundo da loja Olha só, a casa do norte mais completa para a sua feijoada Me acompanha que eu vou te mostrar Muito bem, agora eu tô aqui no fundo da loja Onde você encontra aqui no último friso Água, refrigerante, suco, queijo, requeijão, viu? Olha só, tem muito mais oferta Onde você encontra aqui também no fundo os melhores fatiados para o seu café da manhã, da tarde ou da noite Apresentado fatiado, queijo prata fatiado e mortandela fatiado Engenheiro Carnes, você já sabe Tudo você encontra aqui, é só vir para cá entrar e conferir as nossas ofertas dentro da loja com nossos atendentes Muito bem, cheguei na seção no fundo da loja A casa do norte mais completa para a sua feijoada Aqui é onde você encontra, por aqui, ó Orelha de porco, pé de porco, rabo do porco, costelinha salgada Tem jabá, carne seca e carne de só Só vir para cá, entrar e conferir Porque aqui é o melhor lugar para você, dona de casa, amigos e clientes Comprar carne para o seu churrasco E você que tem restaurante em toda a grande São Paulo Tá aí o telefone Você pode ligar, entrega domicílio, onde você estiver, beleza? Telefone aí para você entrar em contato com a gente Mas ligue já, o melhor preço você encontra aqui no Engenheiro É só ligar e conferir as nossas ofertas com nossos atendentes dentro da loja Tá aí a casa do norte mais completa para a sua feijoada Seja bem-vindo, hein? Engenheiro Carnes e Clima de Festa Promoção rolando por aqui todos os dias Vem para cá fazer a festa com a gente Lembrando a você, dona de casa, amigos e clientes Eu estou aqui na seção onde você encontra, olha Todos os temperos nordestinos do Norte e Nordeste Você encontra por aqui os melhores temperos Olha só, hein? Tempero para você temperar a sua comida E a sua comida fica mais deliciosa, não é verdade? Temos por aqui também, ó O Mercadinho da Economia Vou mostrar para você O Mercadinho da Economia Onde você encontra promoções e preços baixos Aqui no nosso Mercadinho da Economia Não fique de fora das nossas ofertas Todo dia no Engenheiro Você se surpreende com as promoções que rolam por aqui Olha, diversas promoções a cada instante Está sempre mudando as promoções do Engenheiro Se você não conhece, vale a pena conhecer e fazer uma visita Olha, Engenheiro fica em Santo Amaro Zona Sul de São Paulo, viu? Fica em Santo Amaro, na rua Amador Moino Número 61 Então está aí o telefone para você ligar e entrar em contato com a gente Engenheiro faz entrega a domicílio em toda a Grande São Paulo E você vai ficar de fora das nossas promoções? Claro que não, hein? Vem para cá porque eu estou esperando você aqui todo dia Está aí a Casa do Norte mais completa para a sua feijoada Seja bem-vindo, hein? Engenheiro, carnes e clima de festa Promoção rolando por aqui todos os dias Vem para cá fazer a festa com a gente Vem para cá fazer a festa com a gente Tchau! 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 Obrigado.